Onda de furtos aí em casas em condomínios de luxo, hein, pessoal? É, é, parece que onde o pessoal achava e pagava por uma segurança extra a mais, não tá tendo, não. É exclusivo aí, ó, essas imagens exclusivas. Ó o cachorrinho ali, sem entender nada, ó. Olha lá o Peba entrando, ó. Olha lá, olha lá. É, furto em casas de condomínio de luxo em Goiânia. Ivana Oliveira volta com a gente. Ivana, a desconfiança são de quantas casas furtadas no mesmo condomínio? Olha, Branquinho, somando essa agora com as do mês passado, já são mais de sete casas, né? Inicialmente, no mês passado, nós mostramos aqui que foram pelo menos três numa delas. A quantia que foi levada, né, somando joias e outros objetos, passou de 150 mil reais. Aí, depois da divulgação dessas três casas, outros moradores disseram que também foram vítimas de furto. E agora, um novo caso, essas imagens exclusivas que você mencionou, né, que mostra ali o homem dentro de uma casa, saindo ali com um cofre. Em outro ângulo, mostra ele com uma chave de fenda. A suspeita é que ele tenha entrado lá no condomínio pulando uma cerca que estava estragada, né, uma cerca que estava arrebentada em uma das áreas lá desse condomínio, que fica ali na saída para Nápoles. Os moradores reclamam porque o condomínio, né, tem muita estrutura, tem fama de ser seguro, mas, no entanto, isso acaba acontecendo e desde o último mês, então, está ficando corriqueiro. E, pelo visto, esses criminosos, eles vão em busca de cofres, né? Já que no outro caso que nós mostramos aqui também, teve um cofre que foi aberto, o morador disse que não soube como esse criminoso conseguiu abrir esse cofre para poder furtar as coisas que estavam lá. Então, a polícia já foi informada, né, imagens foram aí repassadas para a polícia, que segue investigando o caso na tentativa de localizar quem são essas pessoas. Mas a gente sabe que, apesar de condomínio de luxo, branquinho, ter ali uma aparente segurança, tem muita gente que acaba entrando lá por liberação de outras, né, pessoas que vão fazer algum tipo de serviço, é fácil saber a rotina e retornar depois, que conhece ali a realidade. Volto aí com você. É, e mais fácil ainda, às vezes, quem mora lá dentro, se é que você me entende, saber da rotina de todo mundo, né? É, ladrão não tem estrelinha na testa, não, tem ladrão playboy também. Valeu, obrigado, Rebana.